Vem! Dino do tempo do Dr. Whom É rima da asa com o Red Bull Verso dinamite nessa gota Sentido é pouco Batman, é muito rosa A música pra não tá dentro do crack, boom Meu mundo é distante que nem pulo O essencial também é consequência Mistura magia e ciência com o Dr. Whom Isso é batalha do relógio No estilo C.T.Z Queiram botar a mão pra cima, tá com o dedo lá A batalha do relógio No estilo C.T.Z Bota a mão, né? Vem! Vem! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer, né? Parabéns! Com a peita do serviço Renasci igual uma fênix Hoje eu vou te bater Mais do que hoje, eu vente tênis Na moral meu mano Ce sabe qual é a levada Tua blusa tem um riff Rima em suas decorada Aê! Por que ce sabe que ce não aguenta? Leozera que já chega Aqui ce não sustenta Na verdade Jeribucaço Volte pra Bahia Por favor Ce volte lá a vender suas esfirras Ou então a sua tapioca Ce é um idiota Encaixou nesse beat, olhando tô na oca Eu brinco na levada contigo Até porque cê sabe que tá correndo o perigo Eu tô incomodado, essa blusa tá apertada Vai ficar igual a tua situação no final dessa batalha É porque mano, Jericho que responde Ei, 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 ei Geral, geral, cê é o rap do DF É o rap do DF É o rap do DF Já invade Marcena né Aí, 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 aí Firma, firma, firma Então Leuzera, vamo chegando na sessão Otário, vacilão, por quem disse que é problema trabalhar pelo pão Então, cê tá curtindo brisa, eu vendo as esfirras Agora mesmo eu tô suando minha camisa Mas você não é páreo, você vai pro cascaio Hip hop é assim, morô? Então esquece desse dilema Há muito tempo vencendo resistência e quebrando algemas Eu vejo, eu ralo meus peitos, eu penso e respeito na moral Eu olho pros gerais, eu só lamento Eles falam de direitos iguais, mas os negam conhecimento Agora que o processo é profundo Fazendo inclusão, manda um salve pros maloqueiros aí do fundo Se liga na ideia leuzeira, vamo na parada Fazendo rap e hip hop, sustentando na levada Cheguei! 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 Naquele naipé, naquele naipé, naquele naipé Naquele naipé, naquele saipé Cheguei! 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 Che Minha vida é muito séria Calma, que agora não o doa Foi que eu tô quebrando na sessão Não podemos esquecer 618 anos de opressão Calma, porque agora eu tô sussurro Buscando argumento e pê no saco 21 E aí, salve, salve Esse foi o Jeribu Cazulha, os erros que responde no ofício Vem, 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 vem Deco, tudo contigo, moleque louco, lombra Família CHGP, que é isso que eu falei Dá nada não, vem, 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 vem Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Vou te atacar agora, Fafá, você fica mudo 90 anos, vai ser mais 90 segundos de opressão Só pra você ver como é Cê sabe né moleque, eu não vou pagar de mané Me manda lá para a Discovery, aposento iCarly Meu programa vai ser uma série de freestyle Só pra você ver como é na instrumental Só pra você ver que os moleque é lá na estrutural Vou representar a favela em qualquer canal Mas prefiro do Brenner que tá mais original Só pra você ver como é que é nessa levada Leuzeira que já chega e o talento escancara Mas você tá bem lento, só blusa eu já falei Mas mesmo assim parceiro sabe que eu te esculachei Cê falou vem de esfirra, cê falou vem de esfirra Mas você apanhou e o seu sangue hoje espirra Pesadão, barulho pra batalha Como é que erra pesadão? É o que? Tá fraco Tá muito fraco Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou aí, juraram se desejam Vou no terceiro, eu tô no leuzeira, calma que eu vou na plateia Juraram, o que é que cês querem? Quem que é terceiro rádio faz barulho? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Como é que é, quem começa, quem começa, quem termina, quem começa Vem gerar na vibe que sempre que contamina, vem, vem, vem Isso é o rap do DF, é o rap do DF, é o rap do DF Vem, volte uma cena Vamos nessa, porque antes eu só tava cumprindo minha promessa E aí parceiro, desse jeito eu improviso cumprindo minha promessa Lembrando do menos favorecido Só que agora, vou te preparo pro ataque, leuzeira Aqui é o relógio, não dá, o tempo te venceu Eu tenho uma carta especial, volta lá pro museu Ah, cala tua boca, meu mano, acabou seus vestos Leuzeira que chega mexendo no universo Isso aqui é o relógio, meu mano, sem hipocrisia Sério, cê me contou, mano, eu não sabia Aê, só para você ver qual dá levada Acabo com você, não adianta suas decoradas Cê paga uma promessa, vá, 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 vai no sapatinho Vai descer de joelho a porra lá do Pelourinho A porra lá do Pelourinho já não te atura Você não sabe de nada, Pelourinho é o berço da cultura Otário, por isso hoje eu tô a mil E na sua cara é só porra do fogo no pavio Ai, mas ele é muito burro, não mora na Disneylândia Pra mim o berço da cultura é minha terra Se você não conhece, cola lá na minha Ceilândia Pode falar que é clichê Só que na minha frente, certeza, você vai desaparecer Vai desaparecer, é até clichê Você é amigo, mas eu vou te fuder Vou te mandar lá pro museu, pro nono te bater Agora mesmo, eu chego fazendo essa resposta Sua rima não é forte, você é um bosta Como você me chama de bosta aqui no pergaminho Um bosta é você que não se garante sozinho Aê, a oportunidade tá aqui Você vai chamar o nono ou você vai fazer free? Eu não vou fazer free Você não é páreo pra esse púlpito Você fala que tem que se garantir sozinho Onde é que tá a frase? Tamo todo mundo junto Otário, vai se fuder Tamo todo mundo junto de coração Mas aqui em cima é o em você na estiração Me diz, tem alguém rimando contigo? Comigo é só minha fé e eu tô junto no caminho Beijatão Barulho pra batalha Como é que rapaziada Jogando apenas nesse terceiro round de julei Quem acha que o Leozera foi superior? Faz barulho Mas quem acha que o Jericho e o Kassu Foi superior? Faz barulho Jurado, 3, 6, 1 Vamos do Leozera Leozera tá na próxima Mas família, faz barulho Tchau 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 Tchau